E aí galera esse eu minha casa é ali né aí ontem eu vi o cachorro latindo demais e aí na hora que eu tava saindo deu uma explosão ele já tava pegando fogo esse carro aqui é do vídeo anterior vocês que viram o vídeo anterior vai ver esse carro pegando fogo ontem nossa tava inteirão esse carro agora tá nossa é ferro velho não sobrou nada 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 os bombeiros chegaram bem depois mas mesmo assim já não dava mais para salvar nada bom é isso aí eu vou dar uma volta vou mostrar para vocês também a o escapamento olha que delícia que tá mano ela é o pequeno correndo na frente a buzina aqui queria atravessa de contudo esse fio da mãe sem noção esse cachorro eu vou até ali o final no rio aí eu mostro para vocês eles são amigos a cadela é grande para caramba eu mostro o escapamento eu voltei com o escapamento original porque ela tava fazendo muito barulho então eu voltei com aquele jj e em viagens me incomodava muito eu tava muito ruim para mim então eu voltei com o original só que com ele pintado ficou mais bonita né eu só preciso dar um trato nas partes mas que ficaram cromadas mas ficou além de um barulho gostoso parece que a moto tá andando melhor tá andando mais por incrível que pareça que dizem com o escapamento aberto anda mais né e gasta e gastar mais também então ela tá eu tô achando que ela tá gastando menos e fora o barulho que não tem mais né a delícia moto tá suave parece que a moto tava super macia muito diferente do que do que tava eu gosto de parar aqui nessa parte acho muito legal vamos ver se eu consigo parar ali onde eu parava na árvore acho que vai dar aqui ó essa parte abriu para cá por causa do rio né aí ficou muita areia aqui ó treinamento treinamento já é treinamento ali não a parte da frente ela não sai ó muito legal em ficou esse pneu eu dei uma limpezinha nela mas ela não tá totalmente limpa né e aí olha que beleza o escapamento aí o escapamento galera da manuela original pintado de preto foi muito bem pintado pelo anderson o anderson fez um trabalho muito bom eu deixei essas partes cromadas mas depois eu vou dar ainda uma polida para ficar melhor ainda tá vendo pintou toda a parte essa aqui é uma proteção né vou ver se eu coloco a proteção de baixo que eu tenho lá também né vai ficar legal vai ficar mais bonita ainda essa moto eu acho que ficou muito bonito assim com esse escapamento preto assim olha lá Santo Antônio vou dar um trato também tá descascando ali em cima tô a fim de passar uma fita emborrachada aí vai ficar legal esse é o lance galera que queria mostrar pra vocês né o escapamento original muito melhor bem fechadinho não tem barulho nenhum na moto ficou muito macia moto parece que economiza mais e além disso tem a a parte do barulho que nossa tava fazendo muito mal nas viagens é isso aí bom é isso galera tô num lugar muito bonito aqui de cara para o monte agar ali eu já mostrei várias vezes esse local o rio tá muito bonito porque tá entrando água do mar tá verdinha a água do rio aqui dessa parte aqui ó deve tá gostoso até de nadar aqui ó muito show aqui poderia fazer um lance legal turístico aqui né seria ficaria muito show né outra coisa também que eu pintei foi essa parte aqui ó tava muito descascado feio ó ficou bonitinho só pintei a tampa de cima eu passei uma fita crepe aqui cobri com uma folha para não pegar nada da tinta aqui e pintei essa tampa aqui ficou muito legal ficou muito bem pintadinho também legal alterando algumas coisas assim mexendo em algumas coisas eu quero colocar outro tipo de retrovisor quero colocar no estilo da fat boy sabe estilo harley fica muito bonito ele mais curtinho aqui ó muito legal muito legal e é isso galera vou alterando algumas coisas nela para ficar mais bonito até mais é isso é isso